Música Vai orando a tua voz, vai orando ao Senhor agora Enquanto Ele realiza essa obra feito mais Vai se entregando ao Espírito Santo de Deus Mergulha, meu irmão, meu Deus Se abandona nos braços do Espírito Santo Deixa-se revestir pelo Espírito de Deus agora Deixa esse fogo abraçador queimar agora Todo mal que adentra em você Tudo aquilo que você tem carregado na tua vida Tudo aquilo que tem influenciado negativamente na tua vida Entrega ao Espírito Santo Deixa esse fogo vir queimando agora Purificando a tua vida Se você ora em línguas, vai dizendo Vem Espírito Santo Vai repetindo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo